Então, quem está chegando agora, bem-vindo novamente à sala de aula de História. Então, é assim. A Tru postou uma atividade para vocês sobre uma visita virtual ao Centro Cultural Banco do Brasil. Essa visita é muito bacana, vale muito a pena e por isso que realmente eu fiz essa atividade com vocês. O meu intuito, na realidade, era levá-los lá, mas, infelizmente, por conta da quarentena, isso não foi possível. Mas aí, eu falei assim, bom, abriram a visita, ótimo, virtual, né? Então, eu vou disponibilizar. Oi, amor. Eu vou disponibilizar para os alunos. Aqui, acessar. Quando vocês acessam, né, o link que eu coloquei para vocês, tem que abrir nessa imagem. Aí, você vem aqui na barra de rolagem, vai descendo, olha lá. Exposição do Centro Cultural Banco do Brasil sobre Egito Antigo, libera tour virtual. Aí, vocês vão descendo, tem bastante propaganda, isso é normal, né? Então, primeiramente, olha lá. Ele vai apresentando para vocês, né, a exposição. Esse tour virtual, eu recomendo bastante de fazer. Porque é muito bacana, é muito legal. Eu fiz, assim, e adorei. Aí, vem. Palestra com o curador da exposição. Essa palestra, gente, ela é muito comprida. Então, se vocês quiserem assistir um trechinho, ok. Mas, assim, assistir ela inteira é um pouquinho cansativa. Eu assisti, assim, uns 40 minutos, né? Mas ela é muito, muito, muito comprida. Aí, vem esse subtítulo, catálogo oficial da exposição. É aí que vocês têm que entrar. Ó, você vai com o cursor em cima, tá vendo aqui? Catálogo oficial da exposição. Clica, clica, que você vai entrar. Quando você entra, ele vai te direcionar a um PDF. Esse PDF, olha lá. Tá abrindo ainda, espera só um pouquinho. Neste PDF, tem tudo o que vocês viriam se estivessem lá na exposição, tá? Todas as curiosidades. Eu vou clicar aqui, para vocês irem olhando. Se vocês olharem, né, tem páginas. Por isso que fica mais fácil, quando vocês forem responder as questões, ir diretamente nas páginas. Então, assim, muita curiosidade, muita coisa bacana. Aqui começa o cotidiano, né, dos egípcios, como que era o dia a dia deles. Tem uma parte que tá escrita em inglês e a outra está em português, tá vendo? Olha lá. Aqui é um fragmento de uma parede, né, com uma cena sobre agricultura egípcia. Tem muitas estatuetas, contando um pouquinho do dia a dia. Enfim, vocês vão olhando, passem por todas as páginas, parem nas páginas que vocês tiverem mais interesse, né? Olha que interessante, o par de sandália egípcia. Fica aí de palha, né? Muito legal. Então, vocês vão olhando. Olha lá o escriba, gente, que nós estudamos. Estão vendo a estatueta de um escriba? Aqui, ó. Então, tem muita coisa bacana. Bom, quando vocês terminarem, né, eu falei pra vocês que vocês poderiam imprimir este conteúdo direcionado às crianças e educadores. Isso, se você quiser, não é obrigatório. Mas é muito bacana. Caso você não tenha impressora, não tem problema. Entra só pra olhar, porque tem muita curiosidade, muita coisa bacana aqui. Então, olha lá. Ele coloca aqui, olha. Arte, educação, convite, ativação. Aí, ele vem falando aqui, né, novamente, do cotidiano egípcio. Aqui, ele coloca aqui a imagem pra vocês do rio Nilo. Deixa eu ir descendo assim, que fica mais fácil. Aqui, uma curiosidade sobre o deserto do Saara. Mais um pouquinho sobre o rio Nilo, a importância dele. A inundação, né, que nós estudamos no capítulo 5. Meu rio, meu herói. Como eu falei pra vocês, não existiria a civilização egípcia se não fosse por conta do rio Nilo. Que é uma região muito desértica. Aqui, conta um pouquinho sobre alguns faraós. Olha lá. O Tutakamon, Ramissé II. No finalzinho, tem um jogo da memória. Por isso que eu falei de imprimir. Olha que bacana, né? Então, aqui vem os cards, ó. Que vocês teriam que imprimir e recortar. Mas, como eu falei pra vocês, nada disso aqui, dessa parte, é obrigatório. O que é obrigatório é vocês lerem lá o PDF, olharem, né? Responderem as questões. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mais pra baixo, tem o tour virtual pelas pirâmides egípcias. Eu não vou abrir, porque, assim, é uma coisa que eu gostaria que cada um fizesse com bastante tranquilidade. São as pirâmides de Gizé. Que são Kelpes, Kéfren e Miquerinos. Que são as três mais importantes pirâmides do Egito. É muito legal. Mais abaixo, tem o passeio virtual pelo Centro Cultural Banco do Brasil. Esse não precisa, porque é só pelo prédio histórico. Que não vem de encontro, realmente, ao nosso conteúdo. O que é importante pra mim, é vocês verem esse catálogo oficial da exposição. E o conteúdo direcionado a crianças e educadores. E o tour virtual, também, das pirâmides egípcias, que é bastante, assim, interessante. Acabou. Amores da Câmara, fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês.